Quem tá ligado, a gente tá recomeçando aqui nossa oficina, né? Aqui tô criando algumas ferramentas, vou apresentar pra vocês as que eu fiz aqui. Esse é nosso painel, graças a Deus já tá ficando cheio, já tá ficando pequeno. Não dá nem mais pra colocar essas que a gente fez. Vou mostrar aqui pra vocês, galera, a mais nova ferramenta que a gente criou aqui, ó. Eu tenho o sacador do... do central... do central não, do cassete. Alinhador de disco, tudo caseiro, tá, galera? Tudo ferramenta que eu destruí pra fazer outra. Essa aqui é uma boca, que eu transformei em chave de freehub. Essa aqui é a mais nova, já que eu vou mostrar ela. Essa aqui é uma ferramenta pra lavar corrente. Vocês pedem bastante essa ferramenta, depois eu vou fazer ela pra vocês. Essa aqui é o... o... chave de cone. Ferramenta muito top, várias medidas, me ajuda muito essas ferramentas. Eu tenho ali também, ó. Mas eu uso bastante essa aqui, velho. Ela é muito mais prática. Tenho também o verificador de desgaste, de corrente, né? Caseira. Essa aqui, na verdade, eu comprei ela e ela tava com a medida errada. Eu tive que refazer ela. Completamente diferente do que era. E essa daqui é uma ferramenta de colocar o... Colocar raio, tá ligado? Olha lá, ó. Ela tem uma cabecinha aqui na ponta pra segurar o raio. Tudo desenhado certinho aqui, galera. Depois eu mostro pra vocês como faz. O que eu quero mostrar pra vocês é essa daqui, ó. Esse é o alinhador de roda, galera. Olha que top, olha que simples. Esse é o primeiro projeto. Já tem outro aqui, depois dessa ideia aqui, de ser bem mais simples, bem mais funcional. E nesse alinhador aqui, a intenção é a gente fazer alinhamento de pulo, alinhamento de... Alinhamento lateral da roda, alinhamento do guarda-chuva e alinhamento de disco também, galera. Olha que top. Por enquanto, a gente só tá fazendo a instalação, a fixação de rodas de blocagem, eixo 10 milímetros e eixo bust também. Roda 14 milímetros ainda não tá funcionando, não. Olha aqui que da hora. Isso aqui é uma chave Torx, né? Tipo chave Allen. Coloquei umas cabecinhas pra não machucar o aro. Aqui a gente consegue rotacionar ela pra qualquer lado. Consegue subir, descer. Aqui é uma espécie de freio V-brake também. Aqui atrás é aquela pecinha... Na verdade, esse eixo é a pecinha lá da blocagem do banco. Aqui a gente tensiona, deixa mais duro, deixa mais leve. Pra gente poder configurando como a gente precisa. E nela aqui a gente consegue fazer o alinhamento de roda 29, 27,5, 24, 26, 20, tudo em um alinhador só. E com o pneu também dá pra fazer o alinhamento. Olha que top, mano. Olha que simples. E se caso eu quiser colocar uma barra aqui também, né? Tipo, ela na verdade vai presa na morsa, né? Eu prendo ela na morsa ali e dou o trampo. Mas eu também posso criar uma base pra ela. Onde eu posso colocar aqui e já era. Eu tenho um alinhador de roda super simples, mano. Olha que top, chato. Tem tudo um trabalho aqui, galera. Parece simples assim, né? Mas vocês não estão ligados o quanto a gente apanha, mano, pra criar essas ferramentas aqui, velho. É horas pra fazer um negocinho desse aqui, ó. Até vim essas ideias aqui, mano. Aí que top. Porra, curti demais. Qual que vocês mais curtiu aí? Deixa aí. E também deixa a nota aí, galera, dessa ferramenta e deixa ideia. De 1 a 10. Quanto você acha que vale essa ferramentinha aqui? Quer fazer sua corrente durar mais, pedalar por longas distâncias e aumentar seu sistema de transmissão? Conheça os lubrificantes sólidos, hein? Novidade!